O Restaure Desde 1717, após seu encontro nas águas do Rio Paraíba do Sul, a imagem de Nossa Senhora Aparecida tem sido venerada por devotos dos mais distantes lugares do Brasil. Na noite de 16 de maio de 1978, alguns devotos estavam reunidos na matriz basílica de Nossa Senhora Aparecida, quando o jovem Rogério Marcos, de 19 anos, aproveitou de um apagão em meio a uma chuva que caía. Subiu ao altar, quebrou o vidro e retirou a imagem do nicho. Todos que testemunharam o fato ficaram abismados. Quando viu segurança, num ato de desespero, o jovem lançou a imagem no chão. Enquanto os seguranças corriam atrás do autor do agravo, os fiéis juntavam os mais de 200 pedaços da imagem. A partir deste momento, haviam vários dilemas, mas um se destacava. O que aconteceria com a imagem? Ela poderia ser restaurada? Depois de algumas consultas com o Vaticano, decidiu-se que seria restaurada no MASP, por Maria Helena Charton. O Santuário Nacional, em um ato de misericórdia, não prestou queixa contra o rapaz, dando mais atenção ao desafio de restaurar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Todo o acesso à sala de restauro era restrita e os trabalhos começaram por um intenso processo de estudo e execução, levando exatos 33 dias para alcançar a conclusão. Primeiro foi a catalogação das centenas de fragmentos coletados. Estima-se que mais de 165 pedaços foram catalogados só no corpo da imagem. Depois foi a escolha do material a ser utilizado. De pouco a pouco, a artista reunia os fragmentos e dava vida novamente à imagem da Padroeira do Brasil. Corridos exatos 33 dias ininterruptos, Maria Helena Charton devolvia aos devotos a imagem da mãe, a Virgem Aparecida. Ela triunfantemente retornou à Basílica, numa carreata vinda pela rodovia Presidente Dutra, ladeada de um corredor humano que expressava sua devoção e emoção de ver a imagem restaurada voltando ao seu lar. Um momento histórico, vivido e noticiado por todo o Brasil. Após 40 anos, o Santuário Nacional relembra e vive este momento de provação, mas com um final brilhante, fortalecido pela fé e pela devoção do povo brasileiro. Hoje, em 2018, vemos que a imagem de Nossa Senhora Aparecida tornou-se um símbolo de restauração de vidas, dando esperança a toda uma nação na construção de um futuro melhor. Amém. 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 Amém.